Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria estarmos juntos mais uma vez, agora num projeto tão lindo, tão especial, Esperança Viva, a Verdade que Liberta. Espero que esse livro possa, de alguma maneira, te ajudar em sua caminhada cristã, que ele possa ser esclarecedor e, ao mesmo tempo, um pouco provocativo, trazendo-nos uma reflexão mais profunda de temas tão importantes e significativos dentro do cristianismo. Olha, eu quero começar a mensagem de hoje falando para vocês de um filme que eu assisti na minha pré-adolescência. Eram dois prisioneiros de guerra que conseguiram fugir e se deslocaram até um pequeno riacho, pegaram um pequeno barco e eles começaram, então, a navegar naquele riacho. Só que, à medida que o tempo ia passando, esse rio ia ficando praticamente impossível de se navegar nele. Então, por causa da vegetação, acima da água e a pouca profundidade desse rio, eles tiveram que descer e empurrar o barco naquele rio que era um lodo, era um mangue, uma situação complexa, difícil. Eles passaram um bom tempo tentando empurrar aquele barco nessa situação. Quando eles estão exaustos, eles sobem de novo ao barco e eles descobrem que o corpo deles está infestado de sanguessugas. Você já pode imaginar o desespero deles arrancando sanguessugas, mas eles não tinham outra alternativa. Eles descansaram um pouco e desceram novamente para o rio. Eles fizeram essa operação algumas vezes, perderam muito sangue, sofreram, cansados, maltratados por anos de prisão dentro dessa guerra. Mas chegou um determinado momento onde eles simplesmente desistiram, eles não aguentavam mais. Boa parte do filme você acompanha essa fuga e você, obviamente, fica torcendo para que eles consigam se libertar. A ideia era chegar num grande e caudoloso rio e aí então alcançar a liberdade. Só que eles desistem e morrem dentro do barco. Quando eles desistem de tudo, a câmera vai subindo e você que está assistindo o filme vai acompanhando e descobre que eles estavam a algumas centenas de metros desse grande rio. Desistiram quase na entrada da liberdade. Sabe o que eles perderam ali? Eles não perderam as forças apenas. Eles perderam a esperança. Quando o indivíduo perde a esperança, ele perde o motivo pelo qual ele se levanta todas as manhãs. Esse livro, Esperança Viva, tenta resgatar em você e em mim a esperança que não pode nos faltar em busca da verdade e da liberdade que encontramos apenas no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, você sabe de uma coisa. Aquilo que nós sentimos em relação à volta de Jesus não é um desejo simplesmente. Não, é a nossa esperança. Porque a diferença entre desejo e esperança é que no meio existe uma palavra chamada promessa. Por que eu e você aguardamos a volta de Jesus e dizemos que é uma esperança, não é apenas um desejo, porque Jesus prometeu. Você sabe que existem 2.500 passagens da Bíblia falando, mostrando que Jesus Cristo voltará a essa terra. É a mais difundida das promessas e a mais linda de todas as esperanças. O dia em que eu e você perdermos a esperança, nós perdemos tudo na nossa vida. Eu e você precisamos resgatar o senso de esperança de que dias melhores virão. Essa convicção de alma que nos faz levantar todos os dias, acreditar no amanhã, crendo na promessa do Senhor Jesus Cristo. Durante 4.000 anos, as pessoas aguardaram a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E alguns deles externaram essa fé inabalável, essa esperança na vinda do menino prometido. Talvez uma das pessoas que tenha expressado isso de maneira extraordinária tenha sido o profeta Isaías. No livro que leva o seu nome, Isaías, no capítulo 9, no verso 6, nós lemos o profeta Isaías escrevendo o seguinte. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre o seu ombro e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Você percebeu o que Isaías aqui fez? Ele disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ora, Jesus não havia nascido ainda. Um menino nos nasceu. Ele escreveu isso 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. Você tem ideia do que isso significa? Ele acreditou tanto nessa promessa, essa esperança virou uma certeza tão profunda que ele disse, um menino nos nasceu, nasceu. Era como se eu me aproximasse de você hoje e falasse mais ou menos o seguinte. Jesus Cristo voltou a essa terra, redimiu os seus filhos, nos levou para morar nas mansões celestiais. Eu coloco no passado algo que ainda irá ocorrer. Foi o que Isaías fez. Tamanha era a certeza da esperança que ele carregava no coração, no peito e na alma. Quero fazer um apelo para você. Você sabia que existem milhões de pessoas que estão desesperadas, sofrendo porque não têm esperança? Pessoas que tiram a própria vida porque não conseguem vislumbrar no futuro um amanhã melhor. Mas se soubessem das verdades bíblicas, daquilo que a palavra do Senhor declara, talvez pudessem voltar a sorrir. O objetivo desse livro, Viva com Esperança, é que as pessoas carreguem no peito essa esperança e que no nosso olhar exista uma cumplicidade, que eu e você possamos enfrentar as mazelas, as vicissitudes da vida, certos de que o nosso Deus está ao nosso lado, que ele não dormita o guarda de Israel, que ele cumpra as suas promessas e que eu e você podemos espalhar esperança para o Brasil, para a América do Sul, para todo mundo. Talvez você não saiba, mas existem mais de 100 idiomas que carregam em si a palavra esperança. Isso indica que cultura alguma consegue se formar, sobreviver, viver sem esperança. A Bíblia apresenta a esperança como uma pessoa. Jesus é nossa esperança. Nossa esperança tem nome, tem sobrenome. Nossa esperança está enraizada na alma de um Deus que vestiu a pele humana para salvar você e a mim. Por isso eu e você podemos erguer a nossa voz, estufar o nosso peito, dizendo sim, os cristãos têm esperança de dias melhores, de dias melhores reais e eternos. A Bíblia declara no livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, o seguinte, que todas essas coisas vão passar. A morte, a dor, a angústia não mais existirão. Por isso, amigos que a morte separou estarão juntos para nunca mais se separarem. Hoje eu conversei com o Senhor, que depois de 30 anos de casado, perdeu a esposa. Você pode imaginar como está o coração desse Senhor. Mas ele disse, nós que temos a palavra, nós que temos a esperança, não precisamos nos desesperar. Eu não sei pelo que você está passando ou o que você está vivendo. Talvez uma depressão muito forte, talvez alguém com um problema de saúde muito grave, um câncer, um problema seríssimo. Talvez você esteja passando por um divórcio, talvez você esteja desempregado. Eu não sei o que você vive nesse momento, mas acredite, a esperança pode ser viva. E se você carregar no peito a esperança, você poderá voltar a ser feliz. Porque você confia em quem fez a promessa. E quem fez essa promessa foi o Senhor Jesus Cristo, aquele que nunca falhou, aquele que jamais mentiu, aquele que nunca enganou, prometeu que vai voltar a essa terra para solucionar todos os problemas humanos. Os macro problemas que existem no nosso país e no mundo, mas também os problemas íntimos de cada ser humano. O pecado não se levantará uma segunda vez. Eu e você passaremos a eternidade ao lado das pessoas que nós amamos, no convívio com o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e o nosso Salvador. Que essa esperança viva que liberta, liberte você, sua casa, sua família, e que eu e você tenhamos a certeza de que Jesus Cristo voltará em nossos dias, na nossa geração. Que você tenha uma esperança viva no seu coração.